O que é o professor Rafael? Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aulinha hoje? Estamos aqui com a nossa toalha, vamos fazer mais uma aula de natação. A nossa introdução, irei mostrar para vocês toda aquela aula que nós fizemos lá atrás. Treinando fora da piscina, vou mostrar os exercícios dentro da piscina também. Perfeito, criançada? Espero que tenha passado bem o final de semana, tenha dado tudo certo. Começando a nossa aulinha com a palavra respeito e educação. Respeito para os mais velhos, para os responsáveis, educação para todos. Assim conseguiremos transformar o mundo, perfeito? Espero que tenham feito as outras aulas, tenham gostado. Tenham feito as atividades. E hoje o professor vai estar mostrando mais uma aulinha de natação. Vamos para a água comigo? Vamos lá, crianças. Criançada, estamos na piscina agora. O professor já está dentro do meio líquido. Relembrando as nossas aulas passadas, onde eu falei o trabalho de respiração, que é muito importante. Respiração, puxa o ar pela boca, solta o ar pelo nariz. Vocês conseguiram praticar em casa, fizeram embaixo do chuveiro? Quem teve acompanhamento de um responsável, conseguiu fazer com o rostinho na bacia de água? Aqueles que têm piscina, têm contato com uma piscina, com o supervisionamento de um adulto, a supervisão. Você segurando com a mão na borda. Conseguiu fazer? O principal da nossa aula é, puxa o ar pela boca, solta o ar pelo nariz, tá bom? Crianças, relembrando a nossa aula passada, falando do nado crawl, girando o bracinho para baixo, para trás, para cima e para frente, para baixo, para trás, para cima e para frente. Mostrei para vocês o nado de crawl, que é o braço. A respiração, cabeça para o lado, puxa o ar pela boca, solta o ar pelo nariz. Fizemos o nado crawl, já praticamos o nado crawl fora da água e mostrei para vocês dentro da água. Hoje o professor vai dar início ao nado de costas também, tá bom? O que é o nado de costas? É a inversão do nado de crawl. O nado de crawl, você puxa para baixo, para trás, para cima e para frente. O costas, nós vamos puxar para trás, entrou com o braço na água, para baixo e puxa lá. Vou mostrar o movimento bem devagar. Para cima, para trás, entrou na água, puxou a mão lateral. Novamente. Para cima, para trás, puxou o braço lateral. Você vai fazer o braço um de cada vez. Quando nós estivermos na piscina, o professor vai mostrar as atividades como fizemos no começo, acompanhando um por um. O braço sobe, vai lá atrás, entra na água, puxa a mãozinha de lado. Sobe, vai lá atrás, entra na água, puxa a mãozinha de lado. Um braço de cada vez, igual o nado de crawl. O braço de costas é a mesma coisa. Um braço de cada vez. E o corpo deitado, continuamos puxando o ar pela boca, soltando o ar pelo nariz. Perna de crawl, fazemos o movimento para baixo. Perna de costas, chutamos a água para cima. Esse é o movimento da pernada de costas. Nós vamos empurrar a água para cima. Então, o professor vai demonstrar uma vez o nado de costas. Atenção! Você fez o nado chutando a água, o corpo vai estar boiando no nível da água e o braço vai estar girando uma vez de cada um. Um braço puxa, um braço puxa. A perna chutando a água para cima. Então, nós vamos fazer o movimento do nado de costas, treinando também o movimento do nado de crawl. Toda aula, precisamos praticar primeiro a respiração. Puxa o ar pela boca. Solta o ar pelo nariz. Puxa o ar pela boca. Solta o ar pelo nariz. Conseguindo controlar a respiração, você já consegue mergulhar de frente, já consegue boiar de costas. São princípios básicos da natação que precisamos praticar. Professor, não tenho piscina. Não tem problema. O que eu peço para vocês. Deite na cama. Você vai estar deitado na cama. Está deitado na cama. Faça o movimento para cima da perna. Fez o movimento. Você entendeu que a água chuta para cima. Você vai treinar o movimento do braço. Você está deitado na cama. As duas mãos ficam lá embaixo. Você sobe uma de cada vez. Subiu, girou, puxou. Subiu, girou, puxou. Então, você vai praticar esse exercício na cama deitado. Conseguiu praticar deitado? Nós vamos incrementar esse exercício dentro da água. Se você for fazer em alguma piscina, sempre com a supervisão de um adulto. Perfeito, crianças? Acho que é muito importante. O professor está mostrando para vocês. Vocês vão ter consciência do que é o nada de costas na água também. Próxima aula, mostro mais um pouco dos dois dados, acrescentando mais um. Criançada, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Acredito que tudo isso vai passar logo, logo. Estaremos de volta praticando isso dentro da piscina. Perfeito? Desejo para vocês um abraço. Lavem as mãos, higienize, protejam-se com máscara. É muito importante. Curtam os vídeos. Mande uma foto para nós. Assistam vídeos dos professores. Temos aulas muito legais. Todos irão gostar, tenho certeza. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.